Olá, eu sou a Célia Ávila e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma saia de elástico com reaproveitamento de tecido. Gente, então hoje nós vamos fazer uma saia de elástico, ela é bem facinha, não vamos precisar fazer molde. A gente vai cortar já direto no tecido sem precisar de molde, vamos precisar somente da medida da largura do quadril e o comprimento que você deseja pra sua saia, tá? O tecido que eu usei é um tecido que eu reaproveitei de uma saia que eu já tinha, que eu ganhei até, ela tava muito grande, precisava mexer. Falei, deixa eu desmanchar essa saia. Ela já tava desmanchada, vocês não vão ver o antes dela, porque ela já tava desmanchada pra eu fazer. Falei, não, já que hoje eu vou fazer, eu vou compartilhar com as meninas pra ensinar como fazer uma saia de elástico bem bonita. E também essa dica, né, da gente tá reaproveitando os tecidos, porque tem tecido que a gente tem aí algumas peças, já não quer mais usar, mas o tecido é lindo, o tecido é bom, dá pra aproveitar. Então, vamos pegar aí essa ideia do reaproveitamento do tecido hoje, tá? Mas antes da gente ir pro passo a passo da costura, né, eu vou mostrar pra vocês os looks que eu montei com a minha saia lindíssima de elástico. E eu vou compartilhar essas fotos com vocês lá no Instagram e no Facebook, dá uma olhadinha lá, me acompanha também por lá. E vocês fazendo aí a de vocês, usem a hashtag Costurei com a Célia Ávila, que eu quero curtir a foto de vocês e quero colocar o destaque do meu stories lá, de seguidoras tops. Vocês já viram lá que tem as seguidoras tops que compartilham, eu tô colocando tudo lá, hein? Então vamos lá, vamos para o passo a passo, que é bem fácil de fazer, eu espero que vocês gostem. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários e não deixe, ó, de clicar aí no gostei pra mim não, tá? E você que tá chegando no meu canal por esse vídeo, ó, clica aqui embaixo e se inscreva e vem fazer parte da nossa turma. Vamos lá? Vamos costurar? Então, estou aí com a minha saia, a antiga saia, toda desmontada. Ela tinha bolso, tá? Então, vou aproveitar esse bolso dela. Desmancha, tira todas as linhas, deixa o tecido todo limpinho. Desmancha a bainha, desmancha tudo, hein? Confere o comprimento, se tá no comprimento que você quer. O elástico é esse aí, tá vendo? Ele é bem mais reforçado, ele tem 5 centímetros. E eu cortei ele na medida exata da minha cintura, porque ele é bem forte, eu não gosto de nada me apertando. Então eu vou usar giz aí, giz escolar. Agora eu tô na vibe de giz escolar, não tô usando mais giz de alfaiate não, que ele quebra muito. O giz escolar é mais barato e quebra também, mas é mais barato. Confere o comprimento certinho, mas não se esqueça de considerar que já vai ter mais ainda. Então, vamos pegar a medida do quadril, a medida exata do quadril, vamos dividir por 4. E o resultado, a gente vai acrescentar mais 4 centímetros. Vai dar essa rodinha que deu a minha, tá? Se você quiser um pouquinho menos rodada, deixa 2 centímetros a mais. Mas no menos que isso não dá, senão vai ficar uma saia justa, né? Aí, da dobra do tecido pro lado, eu tô marcando essa medida que eu encontrei, que no meu caso aí foram 30 centímetros. Quadril dividido por 4, mais o resultado, você pega e soma mais 4. Então, vai marcando de cima a baixo. Agora, vamos cortar. Mas antes de cortar, não se esqueça que a gente precisa deixar 1 centímetro de margem de costura. Então, deixei ali 1 centímetro de margem de costura e cortei. Essa parte que eu já cortei, eu vou usar como molde pra cortar a outra parte. Ah, gente, essa saia não tem nem frente nem costas, tá? A parte de cima da cintura é toda igual. Então, tudo cortadinho, vou reservar uma parte e na outra, só em uma parte, que é a parte da frente, a gente vai fazer o bolso, tá? Então, deixei aí 1 centímetro de costura. A partir desse 1 centímetro pro lado de dentro, eu vou marcar 5 centímetros. E daí, de cima da cintura pra baixo, eu vou marcar 16 centímetros. Marca isso aí. Vamos fazer um bolso faca. Pega a régua e traça uma linha reta aí. Pronto. Vou cortar isso aí, tá? Olha só, o tecido tá dobrado e eu vou ter bolso dos dois lados, viu, meninas? E, meninos, corta essa pontinha aí, mas deixa 1 centímetro pra costura, igual eu tô fazendo. O bolso, eu vou aproveitar o bolso que eu tinha, olha, ele já tá até costurado, não desmanchei a costura dele. Então, eu vou colocar assim o bolso, um sobre o outro, direito contra direito, e vou cortar essa pontinha aí, igual eu cortei da saia, porque essa parte vai ser costurada na saia. Agora, deixa eu dar a receitinha aí pra quem não tem bolso, pra reaproveitar e quer fazer o seu bolso. Pra fazer o bolso, a gente vai traçar um retângulo com a medida seguinte, 16 de largura e 26 de comprimento. Vai cortar quatro vezes no tecido e vai costurar ele em volta, igual eu fiz aí, mas na parte da costura você vai ver como é que é feito. Vai colocar um sobre o outro, direito contra direito, porque dessas quatro partes do bolso que a gente cortou, duas delas a gente tem que cortar essa pontinha lá pra combinar com a saia, tá? Então, olha só, vou pegar a saia como molde, eu não desmanchei o meu, viu, gente? Porque pra desmanchar e fazer de novo, eu deixei assim, eu só dobrei a parte que não é pra ser cortada, e deixei as partes dos bolsos que pra ser cortada e coloquei ali, viu? Então, alinhei direitinho as laterais e a cintura, e vou cortar essa pontinha ali, ó, porque a gente vai costurar ela na saia. Agora, a gente abre essa saia com o direito pra cima, vamos pegar esse bolso, olha, essa parte que tá cortada, colocar direito contra direito, ó, o direito do bolso contra o direito da saia, vamos alfinetar bem certinho aí dos dois bolsos. Gente, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, hein? Tô aguardando vocês lá. Então, agora que eu alfinetei, vou costurar aí, ó, bato uma costura reta, cuidado com os alfinetes pra não quebrar a agulha, dou um pequeno retrocesso, viro a peça, chego o bolso pro lado de cá, abro bem essa costura, e vou bater aí, olha, bem na beiradinha, uma costura de pêsseponto. Essa costura de pêsseponto é pra esse tecido da saia não ficar saindo, tá? Ficar aparecendo na parte direita da peça. Faz isso nos dois bolsos. Agora tá tudo plantadinho, costurado, acerta bem acertadinha aí as laterais do bolso com a saia, na parte da cintura também, viu? Passa até a ferro isso aí pra ele assentar bem, vamos bater uma costura, prender o bolso lá em cima na cintura e na lateral aí, ó, o bolso tá todo montadinho, tá certo? Faz isso dos dois lados. Então, olha, o bolso, você, antes de montar ele na saia, você já pode fazer isso aí, ó, deixa ele costurado e faz o acabamento com overlock ou com zigue-zague. Todo montadinho, o bolso, agora a gente vai pegar a parte das costas, colocar direito contra direito e vamos alfinetar as laterais pra costurar. Faz uma costura na máquina reta e uma costura no overlock. Quem não tem overlock, faz o acabamento com zigue-zague. Toda prontinha a saia, olha só, já podemos ir trabalhar com o elástico. O elástico, a gente vai unir as pontas. Essa ponta, pra ela não ficar assim com essa costura pra fora, pega ela, vira ela pro lado assim, ó, e bate mais uma costura. Que aí ele fica batidinho, aí evita, porque essa costura de elástico, se a gente não fizer isso, ela fica incomodando a gente, fica aquele negocinho mais assim durinho, atrapalhando a gente, tá? Vamos pegar esse elástico, vamos dividir ele ao meio, ó, marca o meio, a costura, né, e o outro lado lá, que é o outro meio. E pega a saia também, dobra ela. Costuras laterais com a costura lateral, divide certinho, tá? Vou colocar aí esse elástico, vou alfinetar ele. Pega essa parte que tem a costura, Coloca aí, ó, metade do elástico nela. Ó, essa costura da lateral com a metade do elástico. Alfineta. Vira o outro lado, pega a parte da costura do lado da saia, com aquela parte da emenda do elástico. Você vai fazer isso, e vai deixar um centímetro de costura, é... Como é que é? Você vai fazer o seguinte, você vai deixar a parte da saia um centímetro pra cima e pra dentro do elástico. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Ó, a metade das costas da saia, eu coloco o elástico aí, na metade do elástico. E lá na frente também, no meio da frente, eu vou colocar lá com o meio da frente do elástico. Olha, tá vendo? Eu deixo um centímetro de saia pra cima do elástico aí. Porque se você fizer muito na beiradinha, pode soltar esse elástico, tá? Por isso que eu deixo um centímetro. E eu vou bater uma costura, depois eu vou rebater duas costuras. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tô dando spoiler antes do vídeo. Vamos lá, vou começar a costurar aí, tá? Bem na beiradinha aí do elástico. O elástico, ele tá por cima, né? No lado direito da peça. Alfineta o máximo que você puder. Eu fui assim, olha, eu alfinetei, vim puxando e fui com a minha mão mesmo segurando. Depois eu fui colocando elástico. Mas se você não tiver muita prática assim ainda, você faz assim. Você arruma alguém pra ir puxando esse elástico pra um lado, você puxa pro outro, sabe? Ou então, coloca alguma coisa pra segurar o pezinho da máquina e vai puxando, esticando o elástico com a saia. Vai alfinetando. Alfineta o máximo que você puder, que vai facilitar mais ainda pra você costurar. Então, ou então você vai fazendo assim, ó. Igual eu tô fazendo. Vai puxando, vai segurando com a mão. Olha, eu precisei alfinetar, alfinetei. E vamos costurando. Devagar, tá? Porque o elástico, ele tem força, né? Você puxa pra cá, ele tá puxando pra lá. Mas vai devagar que dá certo. Se errar, desmanchar de novo. Por isso, as meninas que estão começando agora, não desanima não. Costura é assim mesmo. Aí termina, dá um retrocesso. Olha só, ficou assim. Ou o tanto que eu deixei pra cima, tá vendo? Mas nós não podemos deixar assim que fica feio, né? Aí vamos bater uma outra costura aí, olha. Na largura do pezinho da máquina mesmo. Eu não coloquei fio de overlock na bobina, eu costurei com a linha mesmo. É, não arrebentou. Mas se você quiser colocar fio de overlock na bobina, pode colocar também, tá? Olha de pertinho como é que eu tô batendo essa costura. Vai puxando. Sempre tem que puxar o elástico porque ele franze, né? Então você estica, costura e vai soltando. É assim. Prontinho, olha. Fica assim. Agora, ó, o lado do direito. Costurinha rebatida. Fica bonitinho, né? Tá vendo como esse elástico é forte? Agora eu vou fazer a bainha. Eu vou refazer essa bainha na mesma medida que já tava. Eu dobrei um centímetro. Depois eu dobrei mais um. Fiz uma bainha embutida no capricho, né? Vai medindo certinho, tá? Sempre a medida que você fez pra não ficar torto. Agora eu vou fazer a costura. Eu quero uma linha de pês-ponto. Olha, eu posso usar essa aí que a gente compra pronta. Ela é uma linha mais grossa, tá vendo? Essa aí é da Drima. A que vende por aqui é só essa. E eu poderia também, uma opção assim, você não tem a linha de pês-ponto aí, quer fazer essa saia agora. Você vai usar dois fios de linha na máquina. No mesmo lugar que você passa pra costurar normal, você passa uma linha só, não é? Você vai passar duas linhas, ó. Costurei até agora com uma linha só. Agora, tô seguindo o mesmo caminho, colocando a outra linha. Pra ficar com duas linhas na agulha, né? Na bobina não, hein, meninas? Na agulha. Meninos também. Tem os meninos que acompanham o canal. Pronto. Agulha número 12 já tá boa pra costurar essa saia, tá? Aí eu vou costurando aí, normalmente, fazendo a minha bainha. E já ficou pronta a saia, olha. Nem terminei de falar, a saia já tá pronta. A bainha prontinha, ó, que bonitinho. Simplesinha, né? Mas vocês viram os looks, né? Coloquei até minha etiqueta ali, ó. Minha etiqueta. Olha só, como é que fica. Fica bem parecido com a linha de pêssego ponto, tá vendo? Tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha no Instagram, usando a regioteca e costurei com o Celiabra, que eu quero colocar lá no destaque do meu Stories. Beijinho. Gente, olha só. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver a peça de vocês lá no Instagram, hashtag Costurei com o Celiabra. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E quero convidar vocês para conhecerem a minha loja de molde, que é o www.celiaabra.com.br loja. Lá tem modelagens de vários modelos, além de bases para tecido plano, para malha e para lycra. Tá tudinho lá. Visitem o meu site. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim para contato, arroba.celiaabra.com. E a gente vai responder aí vocês, tirando as dúvidas, tá? Obrigada mais uma vez pela companhia. Beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.